Viva esta vida com as dores e alegrias cada dia É isso que Deus quer de você Viva esta vida mergulhado no amor É o seu destino É isso que Deus quer de você Junto com os outros em caminho para Deus Corra sempre unido aos irmãos E descobrirá então o céu em você Luminoso rastro deixarás Viva esta vida na aventura do amor da unidade É isso que Deus quer de você Viva esta vida construindo cada dia É isso que Deus quer de você Viva pra gerar no mundo a unidade, a paz Porque Deus está nos seus irmãos E descobrirá então o céu em você Luminoso rastro deixarás Viva pra gerar no mundo a unidade, a paz Porque Deus está nos seus irmãos E descobrirá então o céu em você Luminoso rastro deixarás Luminoso rastro deixarás Luminoso rastro deixarás Viva pra gerar no mundo a unidade, a paz Viva pra gerar no mundo a unidade, a paz Viva pra gerar no mundo a um